Eleições americanas. A saída do Biden abriria espaço para o Kevin Newsom e a Michelle Obama como presidente, candidato à presidência e vice? É disso que nós vamos falar hoje. Todos os dias, às 9 horas da manhã, nós temos um vídeo exclusivo sobre as eleições americanas. Tudo o que você quiser saber sobre as eleições americanas, todos os dias, às 9 da manhã, teremos um vídeo para você. O que está acontecendo? Existe uma especulação que se o Biden sai, porque no momento atual, o presidente Donald Trump está na frente em todas as pesquisas. Mesmo a esquerda vê ele na frente. Então, a pergunta é, se o Biden desiste, quem iria entrar no lugar dele? A Michelle Obama? O Obama? Quem é Gavin Newsom? É isso que eu vou explicar para você no nosso vídeo de hoje. Meu nome é Fábio. Se você não deu o seu joinha ainda, dê o seu joinha. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de saber de política nos Estados Unidos. Ele quer entender a política, ele quer entender como que vai acontecer, se vai haver algum resultado positivo ao Brasil, se o presidente Donald Trump voltar. Tudo isso você vai ficar sabendo aqui. Olha só essa matéria aqui, ela é interessante, vou ler um pedacinho dela e a gente vai ter um papo sobre isso. Biden será o indicado, mas Nielsen é quem realmente concorre à presidência. Deixa eu explicar para você uma coisa, vamos lá. Primeiro, muitas pessoas têm falado o Obama. O Obama não pode mais ser presidente dos Estados Unidos, graças a Deus. Aqui nos Estados Unidos essa lei mudou, acho que foi nos anos 50, nos anos 40, o presidente poderia ser presidente por vários anos. Mas aí nos Estados Unidos fizeram uma emenda, mudaram a lei para que um presidente só pode ser presidente por dois mandatos. Não como o Brasil, que você pode ser presidente por dois mandatos, ficar fora e voltar de novo. Nos Estados Unidos você só pode estar por dois mandatos. Por exemplo, o presidente Donald Trump, ele teve um mandato de quatro anos. Se ele ganhar esse ano, ele só pode ficar mais quatro anos. Ele não pode vir para a reeleição. Então isso aí é fato. Então o Obama, fora do jogo. Fábio, então, Michelle Obama ou Gavin Newsom? Quem é o Gavin Newsom? Gavin Newsom é o governador da Califórnia. E você sabe, a Califórnia é o estado mais poderoso dos Estados Unidos. É o estado que tem as maiores fortunas dos Estados Unidos. Quer dizer, é um dos melhores ou o melhor estado dos Estados Unidos. Então sempre alguém que é governador da Califórnia, ele sempre terá um peso. Lembrando a você que o Ronald Reagan, que é um dos melhores presidentes que o mundo já viu, era governador da Califórnia. E o Gavin Newsom é horrível, mas é o típico esquerdinha que a esquerda adora. É o carinha que se veste bem com seus terninhos, carinha carismático, fala bonito, fala bem. Então ele, sem dúvida, ele será candidato à presidência. Se não for agora, ele será na próxima eleição. Mas será. E a Michelle Obama, você sabe que é a esposa do Obama. Então ela, a esposa do Barack, ela é muito popular. Então muitas pessoas acreditam, se o Biden cai, ela pode ser a candidata à presidência. Se o Biden cai, o Gavin Newsom pode ser o candidato à presidência. E outras pessoas falam, se o Biden cai, a Kamala Harris pode ser o candidato à presidência. Na minha opinião, hoje, fazendo análises aqui nos Estados Unidos, isso tudo é uma especulação. E o indicado será o Biden. Essa é a minha opinião. Claro que as coisas estão longe ainda, muita coisa pode acontecer, mas no momento é o Biden. Ainda que o presidente Donald Trump esteja na frente das pesquisas, não está muito longe. Ainda está muito apertado em vários lugares. Então não é assim que o presidente Donald Trump já ganhou. Não é assim. Não está de lavada, não. Está apertado. E claramente que eles vão tentar fazer com que mude essa diferença. Então eu acho que... Porque é uma situação difícil que estão os democratas. Na minha opinião, o Trump ganha. Mas se eles quiserem trocar pelo Gavin Newsom, eles ganham de um lado, porque as pessoas vão ter alguém que eles gostam mais, que é o Gavin Newsom. Do outro lado, eles perdem, porque o povo vai se sentir... O esquerdista vai se sentir traído por eles terem tirado o Biden. Porque o cara que gosta do Biden não vai gostar que ele seja substituído por um outro cara. Aí você tem, por exemplo, a Kamala Harris, que se você bota o Gavin Newsom, aí eles vão ficar a pé da vida porque botou um outro cara branco no lugar deles. Que seria, no caso, o lugar da Kamala Harris. Ela é vice-presidente. Por que ela não vem como presidente? Então vão ser contra as mulheres? Então vai criar essa guerra entre eles. Então eu acho que eles estão em uma situação difícil. Se for com o Biden, vai ser difícil. Se for sem o Biden, será difícil. Na minha opinião, será o Biden. O Biden será indicado. Como diz aqui, Biden será o indicado, mas Nilsson é quem realmente concorre à presidência. O que eles querem dizer com isso? Vou ler rapidinho para a gente entender aqui. Vamos lá. Existem muitos ternos vazios na política, mas o vácuo dentro do bem feito Armani, do governador da Califórnia, Gavin Newsom, é tão grande que, se fosse ficar ao lado dele, ninguém poderá ouvi-lo gritar. Nilsson está atualmente na China, conduzindo uma campanha paralela pela nomeação do presidente do Partido Democrata. Apenas para o caso do presidente Biden sucumbir à realidade de sua idade e ao declínio da capacidade mental. A possibilidade de Biden abandonar este ciclo é remota. Mas, quer Biden vá embora no próximo ano ou em 2028, os democratas têm o Nilsson esperando nos bastidores. pode o partido que não ostentivamente coloca o político da identidade à frente do mérito individual considerar este homem branco, heterossexual, como seu porta-estandarte? Eles podem fazer isso, às custas de todos os outros aspirantes? Eles podem não ter muita escolha. Então, aqui foi exatamente o que eu falei para você. Cara, será que eles vão escolher o Nilsson? O cara branco, hétero? Cara, é muito complicado. Então, eu acho que vai ser o Biden. Será o Biden. Mas, se o Biden, por algum motivo, cai, o cara que está na hora da vez é o Gavin Newsom. E muitos estão especulando que será o Gavin Newsom com a Michelle Obama. Então, eu acho que esse é o plano B. Se o plano B não der certo, eles têm o plano C, que seria a Michelle Obama como candidata à presidência. Ou seja, é complicada a situação, mas nós temos que entender que, cara, em 2018, quando nós tivemos as eleições aqui nos Estados Unidos, foi em 2018? Não, em 2020, desculpa. Em 2020, como o presidente Donald Trump estava disputando com o Biden, as pessoas falavam a mesma coisa. Falavam, olha, o Biden não vai conseguir, o Biden está muito doente, no meio da campanha o Biden vai desistir, o Biden vai sair fora. As pessoas acreditavam as mesmas coisas. O que aconteceu? Nada. Aconteceu que, durante as campanhas, o Biden continuou, nunca desistiu, nunca caiu, veio ganhar as eleições. Então, eu acredito que será a mesma coisa. Vai ter a especulação, saiu um vídeo agora do presidente Donald Trump falando que ele acha que o Biden vai pular fora. As pessoas falam, caramba, mas aí o Trump falou que ele vai pular fora. O Trump não está dizendo que ele vai pular fora, porque o Trump sabe que ele vai pular fora. O Trump está dizendo que ele vai pular fora porque é uma maneira de você combater o seu inimigo, mostrar que o seu inimigo é fraco. Entendeu? É uma maneira de você mostrar que ele é fraco, denegrir a imagem do seu amigo, do seu inimigo. Então, é mais ou menos isso. Então, vamos botar o pé no chão. No momento atual, tudo indica que é o Biden. Eu diria que hoje o Biden tem, cara, bota aí, 80% de chance dele ser o candidato. E você vem a Michelle Obama e o Gavin Newsom com 10% cada um. Eu diria 15% o Gavin Newsom, 5% a Michelle Obama. Então, mais ou menos isso, a gente vai melhorar esses números conforme o dia vai chegando. Então, Deus abençoe a todos vocês que você tem um dia maravilhoso. Não esqueça, todo dia, às 9, nós temos um vídeo exclusivamente sobre eleição americana. Tchau, tchau. E se você quer falar de uma live, participar de uma live nossa, a nossa live está no outro canal que está aqui embaixo. Vá no primeiro comentário ali, tem um link para a nossa live de 15 horas. Aí você pode bater um papo comigo, tá bom? Tchau.